Amigos e amigas da Nova TV Calau 14, o telespectador vai acompanhando imagens do nosso Raul Matsuyama que está se dirigindo para mais uma ocorrência em nossa cidade. Raul Matsuyama. Filma TV Marconi, a noite no município de Nova Friburgo, estamos nos dirigindo para o bairro de Duas Pedras e aí já temos imagens do trânsito parado. Um pouco mais à frente, em uma curva, eu já consigo visualizar aí uma meriva da montadora Chevrolet com as suas rodas para o alto. Marconi, acontece uma capotagem aqui nesse ponto e aí as três equipes do Corpo de Bombeiros começam a atender os feridos. Em primeiro momento existem duas jovens, duas adolescentes que foram colocadas na calçada, próximo à via e começam a ser atendidas por essas três equipes do Corpo de Bombeiros. Existe um senhor que se diz o condutor do veículo, ele nada sofreu e ajuda aí os profissionais do Corpo de Bombeiros explicando a situação das duas vítimas, essas duas adolescentes. Aparentemente uma delas é filha do condutor. Existe aí também um grande número de pessoas acompanhando o trabalho dos profissionais do Corpo de Bombeiros. Esse acidente acontece agora à noite aqui no município de Nova Friburgo, Marconi, início de madrugada na cidade e é uma situação que infelizmente nesse ponto se tornou comum. A Nova TV já fez várias matérias e em ambos os lados da via, aqui no bairro de Duas Pedras, acontecem situações parecidas. Ou seja, veículos capotam com muita frequência. Então cabe aí às nossas autoridades instalar em aqueles pardaisos que são as ferramentas que acabam coibindo os excessos. Eu não sei dizer se esse foi o motivo desse acidente, se foi um excesso de velocidade ou uma falha mecânica ou talvez uma distração do condutor do veículo. A verdade é que é mais um capotamento aqui no trevo de Duas Pedras agora à noite, Marconi. O telespectador acompanha o Corpo de Bombeiros realizando os primeiros socorros a duas adolescentes que estavam no interior do veículo Meriva. Segundo informações trazidas pelo nosso motorista, que eram três ocupantes deslocando-se no veículo Meriva no sentido do distrito de Conselheiro Paulino. O veículo perdeu o controle ao tentar fazer uma curva na altura do trevo de Duas Pedras, vindo a capotar. Marconi, eu ainda não consigo precisar, né, a gravidade dos ferimentos dessas duas jovens. Elas estão sendo aí colocadas na ambulância do Corpo de Bombeiros, serão levadas ao hospital público aqui da cidade, ao hospital Raul Sertana, região serrana. O condutor aparentemente sofreu pequenos cortes, pequenos arranhões e conversa com os profissionais do Corpo de Bombeiros, o condutor dessa Meriva, que capotou aqui no trevo de Duas Pedras. Imagens impressionantes, Marconi. Para que os nossos telespectadores e internautas possam ter uma noção, o eixo traseiro dessa Meriva, Marconi, foi arrancado por completo e está junto ao eixo dianteiro. Além de várias outras peças do veículo que se espalharam pela pista. Eu acredito que tenha, né, é um trevo de grande importância para o município, recebe pessoas aí que vêm de diferentes cidades aqui da região e até cidades que envolvem a Teresópolis e Petrópolis e ao estado de Minas Gerais, que é a RJ Friburgo Teresópolis. Então eu acredito que essas câmeras existam sim. Então basta aí que o pessoal da cidade inteligente possa disponibilizar aí essas imagens para que os nossos peritos entendam o porquê desse acidente aqui no trevo de Duas Pedras. E nós ouvimos também do secretário de Mobilidade Urbana, cara telespectador, o senhor Haroldo, que já foram aí efetuadas várias multas usando a cidade inteligente, ou seja, usando as câmeras aí que estão instaladas em diferentes pontos do nosso município. Então que essas multas, né, sirvam também de lição aos nossos motoristas que por ventura cometam, né, alguns excessos como é o caso do excesso de velocidade. Nós ainda não sabemos se é a situação desse acidente, mas a verdade é que infelizmente, né, essas multas são os últimos recursos usados aí contra os motoristas que insistem em cometer infrações aqui na cidade. E mais aí dos profissionais do Corpo de Bombeiros, o condutor do veículo aparentemente está bem, embora esteja bastante preocupado com as jovens, conversa com os profissionais do Corpo de Bombeiros e os mesmos buscam aí os documentos do veículo e os objetos de valor para que sejam entregues ao proprietário do veículo. Agora temos imagens da ambulância se dirigindo ao Hospital Raul Sertã. Essas imagens do veículo que estão sendo recuperadas realmente são imagens de cinema, cinematográficas, não parece da vida real, parece coisa de ficção. Por isso a gente pede cautela, principalmente em fim de semana, porque não é possível essa grande quantidade de acidentes. E mais agora das duas adolescentes sendo entregues à área de emergência do Hospital Raul Sertã. E a gente torce que elas possam se recuperar o mais breve possível. Nosso telefone é 522-9058, nosso WhatsApp é o 999-090701, portal Nova TV é o www.novatvfriburgo.com.br. Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. A TV mais popular de Nova Friburgo. Nova TV é a nossa força, é a nossa força, é a nossa força.